Olá meninas, tudo bem? Tô aqui sem maquiagem, só com máscara pra cílios pra dar um up nesse olhar E num local diferente pra aproveitar essa iluminação natural Justamente pra compartilhar com vocês a resenha do corretivo mais comentado na última semana Que é o corretivo Instant Age da Maybelline Bem conhecido o nosso, é um dos corretivos que tem a embalagem mais bacana, mais interessante É um tubinho de 6ml que conta com a ponta de espuminha E daí ó, é uma esponjinha bem macia Pra retirar o produto você tem que girar aqui Inclusive eu giro com muita calma porque eu tenho medo de sair muito produto e acabar acumulando na própria esponjinha A primeira vez que você utilizar esse produto, você vai girar por muitas vezes Se não sair nada, não fique preocupada, não ache que a embalagem tá com problema É porque é assim mesmo, você vai girar, 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 não vai ver sair nada, mas uma hora sai Quem me acompanha sabe que não é tão novidade aqui pelo Tour da Beleza Em 2014 eu tive o primeiro contato com esse corretivo em meados de 2013, se não me engano, já vendia por aqui Inclusive nessa época eu nem dava confiança pra ele porque eu não era muito ligada em corretivo Foi só o bichinho ir embora, não vender mais no Brasil que eu fiquei igual uma doida E daí que eu encontrei no Ebay Na época eu lembro que eu paguei, se não me engano, 30 e poucos reais Foi muito mais em conta do que agora Que eu adquiri por R$69,90 É isso mesmo Encontrei esse corretivo à venda na Renner Segundo a marca, parece que eles trouxeram seis tons Mas nessa loja eu só encontrei três cores disponíveis A minha cor, assim como da primeira vez que eu comprei, é a Light Pella Que pro meu tom de pele é um corretivo que cobre, mas ilumina ao mesmo tempo Sobre a proposta, ele é um corretivo dois em um, digamos assim Ele cobre a ação de maquiagem e também tem uma ação de tratamento Já que ele possui componentes que atuam de uma forma meio que tratando a região dos olhos Na frente da embalagem vem dizendo aqui em inglês, corretivo de tratamento Aqui no site da marca diz que esse corretivo possui efeito rejuvenescedor Diminui linhas de expressão e alta cobertura Possui gold berry e um ativo chamado aloxil É uma combinação que neutraliza as imperfeições da pele e deixa o efeito mais hidratado Aquele zoom do poder, tirem um pouco a iluminação Pra que vocês confiram a real tonalidade do corretivo Então eu vou dar uma leve giradinha, porque já tem produto aqui Vou aplicar aqui bem nessa parte da olheira O bom da esponjinha aqui, ela é bem macia e você nem sente, né Transfira no produto Ó, pronto, gente, eu fico com muita pena de gastar esse corretivo Com aquelas esponjinhas mini da China e vou espalhar com ela mesmo Pode espalhar com o dedo, com o pincel, da forma que você preferir Mas eu acho que esse corretivo ideal é você espalhar com uma esponjinha Já que ele tem uma textura bem fina, bem suave Olha, gente, a diferença O que eu acho bacana desse corretivo é que é justamente devido a essa textura dele mais suave Ele acaba que proporcionando um resultado, digamos que blur Você vê que a pele fica coberta, porém suavizada, dá uma uniformizada bem bacana E eu adoro esse tom justamente pelo fato dele dar uma iluminada Ele não só camufla minha olheira, não fica no tom exato do tom da minha pele Mas ele dá uma iluminada, dá uma abertura, uma vivada, como eu sempre digo, no rosto Ele diz ser um corretivo de cobertura alta Acredito até que atinja essa cobertura se você aplicar muito produto Na minha opinião, ele é um corretivo de cobertura média Nada pesado, mais puxado pro natural Vamos igualar o outro lado As espinhazinhas Vou aplicar aqui, ó, na pálpebra móvel também, que ela tá bem escurinha Corretivo aplicado dos dois lados O acabamento dele é bem sequinho Ele não é aquele corretivo grudentozinho, nem melequento Diferente de quatro anos atrás, eu tenho um pouco mais de linhas de expressão E eu percebo que mesmo sua textura sendo um pouquinho mais suave, mais leve Ela dá uma leve acumulada Mas, gente, muito leve Só dá pra perceber chegando bem perto mesmo É aquele corretivo que dá pra utilizar em todos os tipos de pele Inclusive em pele madura Fiz um teste atualizado, ficando boas horas com ele no rosto Vou mostrar pra vocês como que ele se comportou na minha pele num prazo mais longo Quinta-feira, 14 horas, 2 horas da tarde, começo a me preparar O marido já vem alforoçar, pra gente acelerar, mas tudo bem Vou aplicar o corretivo Tô com um pouquinho de blush, máscara pra cílios e lip balm Essa é a minha maquiagem basicona de quase sempre Espalhei o corretivo com a esponjinha, como eu mostrei pra vocês antes E tá aqui minha make básica pro dia Dei só uma retocada no blush Coloquei o óculos que a pessoa é meio cegueta Pra ver como que tá, se tá em ordem Tiro de novo pra mostrar pra vocês E logo depois, 7h53 da noite, tô de volta O corretivo ainda tá iluminado Lógico que tá bem fraquinho, mas achei que ele segurou bem Só deu uma acumulada realmente Como eu não tinha sentado com pó Mas pra mim tá ok Então tô entrando aqui no meio do vídeo, vindo do futuro Ainda com o corretivo A gente pode destacar um ponto bem bacana de comparação Esse corretivo da Maybelline contém 6ml O da Luizance, que vem nessa embalagem de ecológico, contém 7g E o da Natura Aquarela contém 8ml Então o da Natura Aquarela contém 2ml a mais que o da Maybelline E o da Tracta contém 4g Inclusive o da Tracta tem a textura bem mais encorpada Bem mais cremosa E em proporção, se eu não estiver errada Ele alcança mais ou menos a mesma ml da Maybelline e da Natura E quanto ao teor de cobertura, comparado ao da Tracta O da Tracta dá muito mais cobertura que o da Maybelline Hoje em dia com tantas opções a gente consegue comparar, né? Na época que eu adquiri pela primeira vez não tinha nem como fazer tanta comparação Porque não tinha tantas opções de maquiagem Natura e Maybelline, na minha opinião, fica quase a mesma cobertura A diferença ainda assim leva com relação à textura Que o da Natura é um pouquinho mais encorpado E acaba acumulando mais nas linhas de expressão Se comparado ao baratinho da Louis Ansi ou da Ruby Rose, que eu esqueci de pegar Eles não perdem tanto assim, não Aqueles que acabam perdendo com relação à duração E a textura realmente de dar um aspecto um pouquinho mais avildado à pele Ele dá uma uniformizada mais bonita, de certa forma Então é isso que eu tinha que falar que eu acabei esquecendo E a minha opinião sobre esse produto, ela se mantém Ele não mudou em nada É um corretivo que abre as olheiras, textura suave Possui um acabamento uniforme É aquele corretivo que você pode utilizar em todos os tipos de maquiagem Que ele segura bem E outra coisa, experiência própria Já que eu tive esse produto, ele dura horrores No geral, na minha opinião, é um produto que ainda assim vale a pena O resultado é muito bacana Por vivermos no Brasil, a gente acaba pagando um preço exorbitante Estamos falando também em outros tempos Hoje em dia, a gente tem uma infinidade de marcas Infinidade de opções Nosso mercado avançou bastante Acho que cabe cada um analisar e ver o que é melhor Então foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de clicar em gostei E deixa aqui nos comentários se você já usou esse produto Qual foi a sua experiência, se você gostou ou não Acho que vai ser super importante saber a sua experiência Um grande beijo, fique com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau